A idade de álcool, a partir de 50 anos, se ele não tiver um parente próximo, tio, pai, com câncer de próstata, se ele não tiver, a partir de 50, se ele tiver um parente próximo, a partir de 45 anos. Essa ideia é o que a população tem em relação ao urologista, mas é muito importante, hoje a nossa sociedade brasileira de urologia está fazendo uma campanha para trazer não esses pacientes só para o câncer de próstata, mas sim o adolescente, porque o adolescente é muito importante que ele tenha um urologista e faça um vínculo com o seu urologista, pela riqueza de orientações que ele pode ter e até mesmo de prevenir alguma situação mais séria como o câncer de testigo.